Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio Nil. Dessa vez, galera, vamos falar aqui do cartão de prédio Tenda da Bandeira Elon, administrado para Vox Clédio, que também é da Tenda. Tenda, mas não é tenda construtora, mas sim tenda atacado, uma loja de atacado, ok? Galera, vou falar aqui que sai um vídeo aqui no canal que eu não vou trancar, sai um vídeo falando sobre esse cartão, incentivando como você pede o cartão, explicando como você pede, faz o cartão e ser aprovado. Galera, esse cartão é de facílimo aprovação. Sim, ele é de verdade de fácil aprovação mesmo. Eu fiz um teste num sábado, ok? No dia 19, eu baixei o aplicativo, fiz meu cadastro, no dia 20, no domingo, me ligaram, no domingo, me ligaram já aprovando o meu cartão de crédito, ok? Da bandeira ELO. Só que aí é o seguinte, eu fiz isso para poder ver se realmente eles aprovam e tem aqui no meu canal inscrito que me falou que foi aprovado, no limite, ele não tinha cartão de crédito, ele não conseguia cartão de crédito em lugar algum e aí ele conseguiu esse crédito na VoxCredit, que é do cartão tenda da bandeira ELO, que aí nesse caso ele aceita em todo o Brasil, é bandeirada, bandeira ELO. Então, por que eu vim fazer esse vídeo? Eu vim fazer esse vídeo porque tem pegadinha, ok, galera? Tem pegadinha. É legal? É, ele não é ilegal, não é, como pode dizer assim, golpe, não é golpe. Realmente existe o cartão da loja tenda, que é administrado pela VoxCredit, que também é da tenda atacado. Não é tenda construtora, não. É tenda, loja tenda atacado, ok? Então, galera, é o seguinte, qual é a pegadinha? Eles têm lá, eles vendem vários seguros, seguros, tá? Eles vendem vários seguros. Então, é, quando eles ligam para você, a atendente fala, blá 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 blá, tem seguro e seguro bolsa, seguro bolsa, não sei o que, roubo de isso aqui, roubo, enfim, ela fala tanta coisa. E aí, qualquer palavrinha que você falar, ela já aceita, como é aceita, depois tem a gravação, tá? Digamos assim, ah, tá, se você for assim, ah, tá, mas eu quero saber disso. Esse, ah, tá, para ele, para ela, para atendente ou atendente, já é um aceito. Então, ele já coloca ali. Aí, você está lá, é, surpreso ou, né, ou feliz, porque te ligaram e falou que você foi aprovado, você até esquece de voltar lá e falar que não quer. Então, isso eu estou falando que é pegadinha, ok? E aí, o que acontece, e ainda o pior de tudo, o que acontece é o seguinte, eles têm uma anuidade, assim, uma anuidade caríssima e não tem como tirar a anuidade se você aceitar aí o seguro. Por quê, galera? A anuidade dele é se você gerar a fatura. Gerou a fatura, vem uma anuidade de R$ 11,90. Tá? Gerou a fatura. Qualquer fatura que gerar, já vem. Se não gerar, se o cartão ficar guardadinho lá, aí sim. Só, no entanto, no entanto, é, o cartão, ele está ativo. Logo assim que você for aprovado, o cartão já fica ativo, mesmo antes de chegar na tua casa. Por que ele fica ativo? Porque eles já te dão um virtual para você fazer compra na loja física, e lá na loja, e ou na internet, na loja tenda. Você só consegue, nesse caso, com aquele cartão virtual, fazer isso. Comprar na loja tenda, ou na loja, na loja física tenda, ou na virtual, na internet. E aí, o seu cartão já está, é, desbloqueado. Então, se o seu cartão está desbloqueado, o que acontece é o seguinte. Quando, se você aceitar, você errou, não entendeu o direito, e aceitou lá o seguro deles, que é um seguro aí de R$ 8,26, já vem, já naquele mesmo dia, na mesma hora que foi aprovado, já vem um desconto de R$ 8,26. Então, nesse caso, são R$ 8,26, mais R$ 8,26, mais R$ 11,90, vai dar R$ 20,16, que você já vai pagar logo de cara. Assim que você foi aprovado, vai pagar de cara. Então, seguinte, galera, para você não cair nesse golpe, não cair nesse golpe, desculpa aí, golpe não, pegadinha, para você não cair nessa pegadinha, você tem que fazer o seguinte, quando eles te ligarem e falar do seguro, eu não quero seguro. Pronto. Se você falar, tá, ok, ela vai dar como achou que é um aceite. Então, se você não quer, você fala assim, eu não quero seguro. Repita, eu não quero seguro. E aí, você vai ficar sabendo que você já tem uma anuidade. Se você comprar um valor de R$ 10,00, você já vai pagar R$ 11,90, não importa. Gerou um boleto no próximo mês, comprou algo e gerou o boleto, já vai pagar R$ 11,90. E aí, o que aconteceu? Eu liguei para eles, eu conversei com eles, falei com eles sobre tudo isso, sobre essas pegadinhas. Eles falaram que o seguinte, que R$ 11,90 não é deles, é da bandeira ELO, é uma exigência da bandeira ELO, os R$ 11,90. Da ELO, não fica para a Vox Clédia, ou seja, não fica para a loja Tenda. Fica para ELO, tá, uma exigência. É um valor que a ELO cobra para poder colocar a bandeira no cartão de crédito. E o seguro, você pode cancelar o seguro, não tem problema, você pode cancelar o seguro na hora. Você cancela ele, porém, aquele mês que você foi debitado aí, na tua fatura, você não consegue estornar. Se você, digamos assim, você errou uma pegadinha, você errou, falou qualquer coisa, e ela colocou, a atendente ou a atendente colocou, você não tem como mais retirar aquele mês que tem que pagar aquele valor daquele seguro, que é a partir de R$ 8,26, ok? Só que tem como você tirar as próximas faturas, as próximas mensalidades, tem como você tirar e não querer mais. Mas não tem como você pedir aí a isenção da anuidade de R$ 11,90, porque é da bandeira ELO. É uma parceria que eles fizeram com a ELO e uma exigência da ELO. Não acredito. Eu creio que não é verdade, porque tem o cartão de crédito Bari, também da bandeira ELO, e é sem anuidade. Então, assim, cada banco, cada negociação, cada contrato, é uma coisa. Digamos que seja. Porém, muito errado, porque não está claro, isso não está claro no site. Então, se você for aí olhar pelo site e pedir o seu cartão da VoxClad, da bandeira ELO, que aí seria a tenda, cuidado para você, que você vai pagar aí R$ 11,90. Se você não gosta de pagar a anuidade, então não faça, ok? Porque não tem como você tirar aí a anuidade, a não ser que o cartão fique guardadinho. Mas se você comprar o seguro, já era. Comprou o seguro, tem, além de pagar o seguro, ainda vai pagar a anuidade todo mês, que dá aí no mínimo R$ 20,16, que eu acho caríssimo para um cartão de crédito que dá um limite de R$ 500, R$ 550, R$ 600. Já vi só o máximo que eu vi, que eu vi um camarada lá no Reclama aqui falando que ele teve aí R$ 1.650, o máximo que ele conseguiu no limite. Então, pode ter gente que tem mais aí, pode até ter, mas aqui eu vi que eu apurei e que eu pesquisei, o máximo aí que eu vi foi R$ 1.650. E tem cartão de crédito aí com um limite muito maior que não paga anuidade nenhum. Eu mesmo tenho signatura de mais de R$ 11 mil de limite, signatura do Itaú, e não pago nenhum centavo, ok? Então, galera, é o seguinte, cuidado, tá? Peça o seu cartão, mas se você quer pagar anuidade, você vai pagar R$ 1.90, mas se você não quer aí o seguro a partir de R$ 8 e R$ 26, é só você fazer, eu não quero seguro. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí, e fui!